A participação de todos os senhores que atenderam o convite do Sindicato dos Produtores de Mãe do Rio para que, hoje aqui reunidos, pudéssemos tratar do tema a que se foi estabelecido. Nossa programação é simples, consiste em uma composição de mesa com as autoridades aqui presentes e, em seguida, será feita a palestra com os nossos convidados especiais, especialistas no assunto propriamente dito. No segundo momento, será feito o debate com perguntas e respostas, envolvendo a participação de todos e, no final, o pronunciamento com as considerações finais. Nós vamos fazer a composição de uma mesa bem simples para podermos iniciar o nosso trabalho, onde temos o prazer de convidar para compor a mesa o seu presidente do Sindicato dos Produtores de Mãe do Rio, Francisco Santana. Com gentileza, vamos aplaudir o nosso presidente Santana, a palco abaixado. Convidamos o justíssimo senhor Mauro Lúcio, presidente do Sindicato dos Produtores de Mãe do Rio, senhor Francisco Coutinho Braga, nosso excelentíssimo prefeito de Mãe do Rio. Doutor Fábio da TNC, uma ONG de Paraguamina voltada para o projeto selo verde. Nosso presidente do Sindicato dos Produtores de Mãe do Rio, nosso grande amigo Pará, Alíba, compõe a mesa aqui conosco. Bom, gente, agradecemos a participação de todos. Já está presente? Você falou que ele não estava, né, presidente? Já chegou? Ah, então tá. Chegou agora a última hora. E convidamos o presidente do Sindicato dos Produtores de Mãe do Rio, senhor Ricardo Braga, compõe a mesa. Bom, gente, todos sentados, por favor, vamos se acomodando da maior maneira possível. Acho que dá para todo mundo. Tá todo mundo acomodado? Ok. Senhor presidente, neste exato momento para a comissão dos trabalhos, no nosso encontro de hoje, passo a palavra à vossa senhoria para a abertura desta solenidade. Muito obrigado. Bom dia a todos os senhores. Bom dia. E a todas as senhoras. Tem mais de uma mulher aqui. Obrigado. Quero agradecer a presença, em primeiro lugar, a Deus, né, nosso Todo-Poderoso, que está dando um dia para nós maravilhoso. Quero agradecer a presença de todos os senhores aqui no nosso primeiro encontro do Ruralista, aqui na nossa cidade de Mãe do Rio. Quero agradecer a presença aqui do nosso prefeito, do Lisboa de Mãe do Rio, Francisco Coutinho Braga. Muito obrigado, prefeito, por fazer parte aqui desse sindicato, que hoje, graças a Deus, está passando a ser um sindicato forte, né, Mãe do Rússio? Quero agradecer a presença aqui do nosso presidente do sindicato de Paragominas, nosso amigo Mauro Lúcio, o homem arrojado de Paragominas. Quero agradecer a presença aqui do nosso grande amigo Fábio, Fábio da TNC. Obrigado, meu amigo, sua presença. Meu presidente de Paraíba, ministro da Agricultura. Meu grande amigo Fábio, Obrigado, meu amigo Ricardo, presidente de Itúlia. E está aqui também representando o nosso, o presidente do sindicato lá de Capitão Poço. Obrigado, meu amigo, pela sua presença. Meu grande amigo, parceiro do trabalho, Fernando Manacá. Obrigado. Maxine Manacá, nosso vereador Laurentino, também ali representando a Câmara. Muito obrigado, Laurentino. Fica pra frente, você tem que ir. Tem que ir a nossa mesa aqui para arrojar mais um negócio. Olha, pessoal, isso aqui é o primeiro encontro do sindicato, do sindicato dos trabalhadores, sindicato dos produtores, rurais aqui de Mãe do Rio, para a gente falar hoje aqui sobre o seu oveio, sobre o cá, sobre o lá. Estivemos lá em Paraguai, mas o Nego Regi e os senhores estivemos lá com o governador, foi maravilhoso. E foi um negócio bem espetacular e aqui eles vão tudo informar aqui para todos os senhores. Então a reunião está aberta nesses exatos momentos. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom, gente, conforme anunciado, vamos dar serenidade aos nossos trabalhos e neste exato momento vamos vir à palestra do nosso convidado especial, senhor Mauro Lúcio, que é presidente do sindicato dos produtores rurais de Paraguai, que vai discorrer sobre o tema selo verde e outros aspectos voltados ao meio ambiente. Por gentileza, boa palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria agradecer a presença de todo mundo de ter vindo. É um sábado, às vezes para muitos é dia de descanso, depois de uma semana de trabalho, né? E aí está aqui. Eu queria falar que eu não vim fazer uma palestra. Eu sou produtor, igual a todos vocês, eu só estou hoje presidente do sindicato, até por causa de tanta pressão e de tanto falar mal. então eu resolvi assumir a presidência de um sindicato para poder ver se a gente conseguia melhorar a nossa imagem e que só nós mesmos que somos produtores sabemos das dificuldades que a gente passa, das dificuldades do dia a dia. Então, o que eu vim foi mostrar um trabalho que nós fizemos em Paraguai, A ideia é expandir isso para mais municípios, para mais produtores. O trabalho que nós tivemos, nós fizemos por pressão. Na época, nós estávamos passando por uma situação muito difícil no município, muita pressão, muito aperto. E nós começamos, sem saber nem como fazia, que jeito fazia. Nós realmente fomos obrigados, eu digo hoje, até a enfiar uma mão numa cumbuca e ninguém sabia o que tinha ali dentro. Acabou que no decorrer dos trabalhos nós fomos descobrindo, como se dizer, fomos descobrindo o fio da viada. E aí conseguimos fazer um trabalho que hoje é aprovado, as pessoas estão vendo tanto o governo como as organizações não-governamentais, as ONGs, têm nos acompanhado e nós descobrimos mais ou menos os caminhos certos a ser trilhados. Então, a vontade nossa e a ideia nossa é de compartilhar isso com os outros municípios, com os outros produtores. Então, é a gente realmente fazer, hoje, nós temos um aperto dentro do Estado que os prefeitos também tiveram que assinar um termo, um TAC, com o Ministério Público. Então, hoje também é da responsabilidade das prefeituras fazer esse tipo de trabalho, fazer um trabalho diferenciado. O senhor Francisco aqui foi obrigado também, eu digo obrigado porque praticamente foi uma obrigação, foi uma imposição, ou o senhor assinava, ou o senhor travava todo o município, acabava com tudo. Então, é também, hoje, um problema da prefeitura. então, a ideia nossa é trazer esse trabalho de Paragominas, mostrar, apresentar para todos vocês e se vocês estiverem de acordo, porque tudo isso depende de produtor. O grande entrado disso está em cima dos produtores, está em cima da classe produtora, então, vai depender, é da boa vontade de vocês, é do esforço de cada um de vocês para que esse trabalho seja desenvolvido, tenha êxito e ele seja desenvolvido da melhor maneira possível. Bom, em Paragominas, o trabalho que nós fizemos e é o que a gente quer passar para vocês e apresentar, primeiro, é um diagnóstico da situação atual que está no município. Então, nós já temos o Fábio, que é a pessoa que trabalha lá com a gente, esse aqui realmente é o que entende, é o que faz e que fez acontecer lá para nós, depois ele pode passar para vocês com as partes mais técnicas, qualquer dúvida que vocês tiverem, ele informar melhor. Então, nós precisamos de fazer um levantamento do município, ver quantas áreas existem cadastradas, quantas áreas estão dentro do CAR, e o que isso representa no território do município, um percentual. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente deve fazer para saber o que tem hoje e a partir desse trabalho, desse movimento, a gente saber, a cada dia, nós vamos saber quanto que nós conquistamos e o que que nós melhoramos. como produtor, o que eu tenho para dizer para vocês é que esse trabalho, o que é mais interessante dele, o que nós estamos fazendo e lutando, é para poder a gente ter subsídios, para a gente ter uma regularização fundiária. Eu acho que o que é mais interessante para todos nós, todos nós que estamos hoje aqui dentro do Estado, é a gente conseguir ser dono do que nós compramos, do que nós pagamos, porque hoje, na verdade, nós não somos donos. Nós só somos donos hoje das nossas áreas por ônus que elas tiveram. Se vocês fizerem um desmatamento hoje na área de vocês, ninguém vai perguntar sobre certificação, sobre título, sobre isso, sobre aquilo. Já vem, te multa, você entendeu o trem? Solta uma multa em cima de você, embarca a tua área, aí você é dono dela. Se você tiver algum problema com o Ministério do Trabalho, se você tiver algum problema de trabalho dentro da propriedade, você é dono dela. Existe responsabilidade. Agora, se você quiser ir no banco, tirar um financiamento, pegar algum recurso, você não é dono dela. Aí você tem que provar, você tem que ir no ITERPA, tem que ir no INCRA, tem que ir não sei aonde, e coisa para poder provar, e vocês não conseguem provar que você é dono dela. Aí, eles te chamam de grileiro, de poceiro, são esses os nomes que eles dão para nós. Agora, quando tem algum problema de desmatamento, aí vocês são pecuaristas. Vocês são todos pecuaristas. Se tiver problema de trabalho escravo, vocês são pecuaristas, são fazendeiros. Mas se vocês for pegar, resolver o documento, aí vocês são grileiros. Vocês são poceiros, é grileiro, vocês não são dono da terra. Então, acho que são essas coisas que a gente precisa realmente mudar e dar o caminho. E a gente, o que eu sinto é que nós só vamos conseguir fazer isso, com que isso aconteça, se depender da gente. O início tem que ser nosso. Nós é que temos que dar os primeiros passos, nós é que temos que fazer, nós é que temos que fazer acontecer. essa questão hoje de fazer esse levantamento, de a gente fazer o cadastramento, fazer ele bem feito, da melhor maneira possível, nós temos que encarar isso, não por uma pressão, uma pressão de Ministério Público, ou pressão de Secretaria de Meio Ambiente, não é isso. Nós temos que encarar que nós estamos fazendo isso para nós fazermos uma pressão em cima de governo, governo estadual, governo federal, para fazer a nossa reformulação. e não é isso. Obrigado.